Oi gente, uma notícia triste para o esporte e para o Brasil. Uma das maiores referências do vôlei brasileiro e mundial, Maria Isabel Barroso Salgado. A Isabel morreu nessa quarta-feira em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ela disputou duas Olimpíadas em Moscou, 1980, Los Angeles, 1984, no vôlei de quadra. Depois dos anos 90, migrou para o vôlei de praia, onde foi uma das pioneiras da modalidade aqui no Brasil e no mundo. Ela fez dupla com Jaqueline. Ela deixou cinco filhos, cinco netos. Na última segunda-feira, havia sido anunciada como integrante do grupo técnico de esportes para a transição do governo Lula. E sua morte pegou muita gente de surpresa e deixou muita gente triste. Ela fez parte da história, foi um exemplo para o esporte brasileiro. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.